Oi, tudo bom? Vou mostrar pra vocês hoje como eu faço pra montar minha necessaire de viagem. Essa necessaire aqui vai ser super útil pra mim durante 30 dias. Eu sou minimalista, então aqui só tem realmente o que eu preciso. Não tem nada mais nem nada menos. Resolvi gravar na minha cama porque é onde eu realmente faço a montagem da necessaire. Então eu queria que vocês acompanhassem-se junto comigo do jeito que eu faço. Então vamos lá. Primeiro item que não pode faltar na minha necessaire é esse aqui, que ele é protetor solar que hidrata. Da Vichy, eu adoro. Ele seca rapidinho, não mancha a roupa. Então como eu corro, e geralmente eu corro na rua também quando eu tô viajando, é um item que evita ter que levar hidratante e protetor solar. É dois em um, facilita a vida. Eu amo esse produto todos os dias e ele sempre vai comigo. Outro item é desodorante. Eu uso esse há muito tempo. Amo o da Vichy. Que segura super. Você passa antes de sair, não precisa passar mil vezes. Pra mim, ele dura até o horário de eu ir dormir. Então também é outro item que eu uso no meu dia a dia e não consigo viajar sempre. Esse aqui é pra clarear a pele. Então eu não preciso, mas na dúvida eu já uso um que clareia também. Adoro. É um produto muito bacana. Essa caixinha aqui é um organizador de cotonetes que tá sem cotonete, mas que, enfim, ajuda a vida. Se você precisa de alguma coisa pra colocar os cotonetes, eu acho muito ruim você jogar, não é necessário que ele suja, enfim. Em contato com outros produtos e dependendo do lugar que você vai usar o cotonete, não convém. Então cotonete é uma coisa que sempre tem que estar limpa. Esse aqui é um organizador que eu ganhei comprando mesmo cotonete, da marca Cotonete. Amei. Tá até quebrada de tanto que eu uso, mas eu nunca mais encontrei. Então conservo ela aqui e até hoje funciona. Outro item dispensável é a escova de dente, né, gente? Não dá pra viajar sem. Então eu ponho ela nessa caixinha aqui. Eu uso essa escova que eu amo da Cura Prox. É macia. Nossa, eu super indico. Vale a pena. Esse aqui é um investimento que vale a pena. E ponho aqui nessa caixinha que eu ganhei, da Johnson, que não precisa ficar em contato com outras coisas, a escova de dente, né? Então ela precisa... Você precisa ter um porta-escova de dente. É super higiênico. Aí cuidados com a pele. O meu sabonete pra pele, pro rosto, tá lá na minha necessaire de bordo, aquela que eu ponho na bolsa. Então eu não vou levar outro. Eu vou usar aquele mesmo. Não tá aqui, mas vai viajar comigo. Outro produtinho maravilhoso é essa água micelar que eu uso pra tirar maquiagem. Ela viaja comigo num tamanho ótimo esse aqui, que é um tamanho mini. E, enfim, na minha opinião, é a melhor coisa pra tirar maquiagem. Não agrede a pele, é pra pele sensível. Tira super bem a maquiagem e eu amo. Outro item muito legal é essa esponjinha aqui pra lavar o rosto, que ela é de silicone, então ela não suja. Ela tem vários tempos e depois eu faço um vídeo só explicando dela, senão eu vou perder totalmente o foco. Eu não lavo o rosto sem ela de jeito nenhum. Esse aqui é um vício. Viaja comigo. Aí eu levo a minha vitamina C, que é ótima. Essa aqui é o Cefeluric da Ikinseutica, eu super recomendo. Pra mim é a melhor vitamina C. E olha, perda de foco de novo, né? Não é pra explicar produto, então se vocês quiserem que eu faça um vídeo só desse produto, vale a pena. Deixem nos comentários que eu faço. Por que eu gosto e, na minha opinião, é a melhor vitamina C que tem no mercado? Porque ela não oxida. Se você compra aquela vitamina C em pasta, que vem numa bisnaguinha, você pode ver que ela fica mais escura com o tempo, porque ela vai oxidando e vai perdendo efeito. Então essa aqui é sensacional. Amo. Também não fico sem ela. Passo de manhã, primeiro ela, e depois eu passo esse HA, que é sensacional também. Eu não vou falar desse produto, eu prometo que senão eu vou perder o foco. Mas se vocês quiserem também, depois deixem nos comentários que eu falo dele. Eu primeiro passo esse, depois passo esse. E aí passo protetor solar, que tá lá na minha bolsa de viagem, que depois, a hora que eu chego, eu misturo tudo, deixo tudo em cima da pia, do banheiro, enfim, e faço meu ritual com todos os produtos. Eu não vou levar produto duplicado, porque não faz sentido. Esse aqui é o produtinho que eu passo na área dos olhos, que também é da SkinCeuticals, que eu amo. Tem várias coisas maravilhosas dele. Depois, se vocês quiserem também, eu faço um vídeo dele que vale a pena. E ele é ótimo. Então é esse que eu uso também. À noite, eu uso esse Neostrata faz pouco tempo. Na verdade, eu tô usando faz uns 30 dias, que a Flávia, minha Dermato, fofa, beijo Flá, me indicou. Na verdade, ela me deu esse produto. E eu tô amando, porque eu não posso mais usar o Vitanol. Por que eu não posso mais usar o Vitanol? Porque eu voltei da última viagem que eu fiz pra Porto Rico com melasma, e ela pediu pra eu suspender por enquanto. E aí, no lugar do Vitanol, ela me indicou esse produto. Chama Face Cream Plus. E ele é vendido em farmácia, é fácil de encontrar. E eu tô amando mesmo. Eu não vivo sem ácido. Então, assim, na falta do Vitanol, ela teve que substituir por esse aqui. E esse é o que ela usa também. Então, quando a sua Dermato usa o produto, dá um respaldo maior, né? Tomando. Vale a pena. Essa comprinha aqui vale a pena. É um investimento ótimo. Tô levando esse perfume que é maravilhoso, também de Omalone, porque eu sou viciada na Omalone. E o legal é que você pode misturar fragrâncias na Omalone. Então, eu uso esse aqui, English Peer, com o Beisner Oli, que eu falei pra vocês, que tá na minha bolsa de viagem, que me traz felicidade. Esse aqui é um pouco mais romântico. Na verdade, esse é o perfume da Kate. Enfim, eu amo. Só que ele é pra noite. Ele é uma coisa mais pra mim, né? Eu uso mais à noite. Ou, às vezes, quando eu tô muito agitada, que é quase sempre, eu uso ele primeiro e depois o Beis por cima. Esse produtinho aqui é sensacional. Chama Talika. É natural. E eu nunca fiz alongamento de cílios, eu não tenho nada contra, mas eu não vou fazer, pelo menos eu não tenho pretensão de fazer por enquanto, porque... Exatamente porque eu uso esse produto. Produto, ele já vem com dois aplicadores, então eu passo na sobrancelha e também passo nos cílios. Todo dia, de manhã e à noite. E eu tenho realmente os cílios muito cheios. Eu só passo máscara e eu nem passo várias vezes máscara. Eu passo uma, duas no máximo. E o meu cílios é bem grande por conta deste produto que eu amo. E pra todo mundo que eu indico, a pessoa fala, Nossa, realmente eu senti diferença. Só que o segredo é, não pode parar de passar, tem que passar de manhã e à noite, todos os dias. Se não, não faz efeito, não adianta nada. Ele viaja comigo exatamente porque não pode parar de passar. Parou de passar, ele para de ficar cheio. Outro produto muito legal é esse produto da MAC aqui, que ele é meio novo até. É uma máscara mineral que o Lennon falou pra mim. O Lennon, pra quem não sabe, é o maquiador que eu mais amo no mundo. Ele faz as minhas makes, quando dá, porque ele é super requisitado. Eu adoro a maquiagem dele, porque ele faz uma maquiagem natural. E ele falou, Gi, leva esse produto, porque esse produto fecha poros. Enfim, eu não experimentei ainda, mas eu vou experimentar na viagem. Mas eu sempre levo uma máscara. Porque quando eu chego no hotel, eu tomo um banho, faço uma máscara, porque você sai com aquela cara do avião de cansada, né? Então a máscara, ela dá uma revitalizada na pele. Eu tô levando essa, Lennon, espero que funcione. Tenho certeza que vai funcionar. Enfim, e uma Necessaire transparente, porque todos esses produtos que eu mostrei pra vocês, eles ficam em cima da pia aqui dentro. E às vezes eu quero pegar só o perfume, eu quero pegar só o Thalica, enfim. Eu não preciso tirar tudo da Necessaire ou ficar procurando. Você consegue enxergar onde tá, fica mais fácil de pegar. Então essa dica também da Necessaire transparente é muito boa. É isso. Espero ter ajudado vocês. Espero ter inspirado vocês a montarem a Necessaire pra viagem. e facilitar a vida de vocês, porque não são tantos produtos assim. A gente pode viajar com o básico, com o necessário, até porque normalmente, quando você não tá indo pra uma ilha deserta, que não é o meu caso, eu tô indo pra Roma, então é um local que se faltou alguma coisa, também não tem problema você parar na farmácia e comprar, sabe? Tem gente que viaja com um bolso de remédio. Ok, se a pessoa tem problema de saúde, eu super entendo. Mas eu não tô viajando com a intenção de ficar doente. Se eu ficar, a hora que eu ficar, eu vou pensar. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei, que essas dicas facilitem a hora que vocês estiverem montando a Necessaire de vocês. Os produtos também são produtos muito legais, então se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem que eu respondo, comentem no vídeo, que eu faço questão de responder pra vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas, com a mãe, com a tia, enfim, com quem viaja bastante, vocês acham que vão ajudar a pessoa e facilitar a vida delas. Tá bom? Beijo, tchau! Tchau!